Novidades no Tesouro Direto. Redução de 20% na taxa de custódia. Isso vai impactar positivamente o seu bolso com mais rentabilidade. Nesta aula, eu vou te contar estas mudanças que vão acontecer na taxa de custódia do Tesouro Direto. Então, já pega aí papel e caneta na mão, que está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso. O canal que investe em você. Foi anunciado no dia 7 do 10 de 2021, mudança na taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto. Parabéns, B3! Bom, bem que poderia ter zerado isso, né? E agora, esta taxa vai cair de 0,25% ao ano, sobre o valor total dos títulos, para 0,20%. Vamos entender o que muda, onde é que você vai ter esta economia de 20% nesta taxa. Então, a nova taxa de custódia, no ano de 2021, ainda permanecerá de 0,25% sobre o valor total do título. Então, continua normal até dia 31 de dezembro de 2021. No ano de 2022, será de 0,20% sobre o valor total. Isso corresponde a uma redução de 20% na taxa, e vai fazer com que a rentabilidade aumente. Vamos entender o que vai acontecer. Antes disso, quando é cobrada esta taxa, ainda é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, esta taxa é cobrada em janeiro e em julho. Então, aquele 0,2% vai ser ali uma taxa equivalente, que vai dar 0,099950, né? 3,950, praticamente 0,10%. Eu trouxe ali em detalhes para você ver, mas praticamente vai ser 0,10% ao semestre. Em janeiro, em julho. Pelo menos, por enquanto, não sei se muda até janeiro de 2022. Então, essa é a taxa que é cobrada sobre o valor total, que você não pode perder, sabe o quê? A nova temporada de La Casa de Juros estreia dia 28 de outubro. Serão quatro noites, onde estaremos juntos te ensinando tudo sobre o Tesouro Direto. Uma guerra épica do Tesouro contra o Sistema. Se prepare, se inscreva agora gratuitamente. Qual vai ser, então, prof, o impacto nos meus investimentos? Então, vamos lá. Imagina que você invista hoje 10 mil reais no Tesouro e daqui a seis meses você vai lá verificar, tem 10.500 reais. Então, sobre todo este valor, 10.500, não é sobre apenas os 500 reais de lucro, de juros, de rentabilidade que você teve, mas sim sobre 10.500 reais. Então, você vai ter ali a cobrança semestral, que é uma taxa equivalente a 0,2% ao semestre, que, na verdade, vai dar 0,09995, que isso vai dar 10,49 reais. Você deve depositar na corretora ou banco que você fez o investimento. Então, ele é cobrado direto da corretora ou do banco a cada seis meses. Fiz uma simulação aqui para você, por exemplo, do Tesouro IPCA+, 2035. Se você mantiver o título até a data de vencimento com base na atual taxa de custódia, você pagaria 800, um acumulado de todas as taxas, em média, porque ele está atrelado ao IPCA e pode ter uma diferença, de 887,21 reais. Então, este valor também vai reduzir uma média de 20%. Não tem como prever um índice pós-fixado, como é o caso do IPCA, tá? E também tem o efeito de marcação ao mercado, se você vender antecipadamente. Fique atento a isso. E lá na frente, observe que você tem uma rentabilidade prevista de 10%. Então, esta rentabilidade vai aumentar um pouquinho porque diminuiu essa taxa de custódia, aquela taxa que é paga para a B3. E aí, gostou das novidades para 2022 no Tesouro Direto? Você acha que vai fazer com que mais investidores venha para o Tesouro Direto? Então, comente aqui abaixo deste vídeo o que você achou desta mudança e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.